Meus irmãos, eu gostaria de encaminhar o meu pensamento para uma reflexão sobre a igreja. Temos muito a falar sobre isto e vou dedicar um tempo aprofundando a ideia que nós devemos ter da igreja, que se é uma instituição que a gente vê mais facilmente, é ao mesmo tempo um mistério. Merece este mistério a nossa atenção, a nossa reflexão, e muitas conclusões que devemos tirar desta reflexão. Em primeiro, eu chamaria a atenção. Aliás, o Papa Bento XVI, que falando sobre a igreja, ele disse que a nossa profissão de fé, creio na Santa Igreja Católica, vem logo depois de a profissão creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica. É a nossa fé. Começamos aí. Então, eu creio no Espírito Santo. E por que cremos no Espírito Santo em relação com a igreja? É, de fato, em primeiro lugar, porque, usando a expressão do Papa Bento XVI, do Papa Pio XII, na sua encíclica Místice Corporis Christi, sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja, ele chama a igreja, chama o Espírito Santo, alma da igreja. Então, começa a nossa fé na igreja, creio na Santa Igreja Católica, começa a nossa fé pela nossa profissão de fé no Espírito Santo, alma da igreja. E assim como nós temos um corpo animado de uma alma, pela alma nós pensamos, sentimos, falamos, queremos, temos iniciativas, alegramos-nos, sofremos, choramos, temos uma alma. E assim também acontece na igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja. Pelo Espírito Santo, em que nós acreditamos, em quem nós acreditamos, de uma maneira absoluta, é Deus o amor de Deus. Assim, vemos que a igreja pensa por ele, a igreja tem iniciativas, a igreja reflete, descobre novos caminhos, a igreja se alegra, se entusiasma. Enfim, o Espírito Santo nela está. É a alma da igreja. Por isso mesmo, a igreja é animada constantemente pelo Espírito Santo, que lhe dá vida, que a ilumina, que a enriquece, que a renova constantemente, que a rejuvenesce, e que une todos os que formam a igreja. Une pastores e ovelha, ou rebanho. Une a nós todos. É o Espírito Santo que assim trabalha, eu diria, na igreja de Jesus Cristo. Por isso mesmo, podemos notar que esta igreja já existia, se não com o nome de igreja, mas no pensamento de Deus, quando nos mandou os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, para nos encaminharem ou alertarem na nossa vida. Os profetas, os apóstolos, que foram inspirados também, foram guiados pelo Espírito Santo, para serem de fato, como dizia São Paulo, colunas da igreja. E assim, o Espírito Santo agindo na igreja. E eu continuo pensando que o Espírito Santo permanece na igreja, realizando esta missão, de luz dos profetas, de luz para os apóstolos, e luz, portanto, para a santificação, ou a santidade em que nós todos nos devemos empenhar. Eu creio, portanto, no Espírito Santo, e, por isso mesmo, creio na Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica